Música Salve, salve galerinha do Moído Boa tarde, um abraço pra todos vocês por aí Estamos aqui, acabamos de almoçar Eu e a Fátima, dar um oi pra galera aí Fátima Boa tarde, todo mundo aí Fátima falou que esse termodinho aqui parece uma bomba atômica Mas não é? Deus me livre, mas faz barulho, viu galera Pense no Leriado Galera, vou mostrar um parceiro meu aqui Da Lunardi aqui, que está juntamente com nós Aqui, nós estamos indo pro Ceará Então nós estamos indo no mesmo Leriado aí Vou mostrar pra vocês, pense no cara, gente boa galera Penta a mão aí Pera aí meu amor, já vem Olha que lugar bonito galera Olha Pensa no Leriado bonito é aqui, viu? Nós estamos aqui no município Praticamente já de Salinas Minas Gerais Daqui a pouco Daqui a pouco nós vamos estar sentindo ali Atravessar o estado da Bahia Nós vamos pernoitar ali no tal de Feira de Santana Pensa num cantador esse cabra aqui, viu galera? Aí ó Pensa no cara, gente boa demais Eu fui acordar aí logo cedo xingando ele A punha dele olhou com uma cara brava pra mim Tipo, ah moleque, se eu pudesse pegar você Quem comprava foi ela, viu? Ela deu aquele sorrisinho meio mal acabado assim Mas no fundo, no fundo Ela fazia assim Então isso daí é o motora da Lunardi Cantador de Serestas aí Seretas e Gaias Beleza galera Tamo junto aqui com uma lá assombrada aqui Gente boa, segue bom aí Satisfação conhecer uma amiga agora Tamo junto aí Tá pra ver de longe que tem vaquejada Poeira sobe O chicote estala a mulher pra todo lado De bota e chapéu Tem louro, tem morena Dois olhos, cor de mel O louco tô chorando É chamando, mulher Pronto aqui, nós Não tem nada não Deixa pra próxima Acho que a próxima vai sair o leriado Vai bota bebida pro raqueiro Que o raqueiro quer beber Vai E bota a cela no carro Que mal assombrado quer correr Galera Quando a gente tiver aí meio tranquilo A gente faz um leriado bacana Amigo aqui do burro Ah rapaz Aqui é o irmão do jumento Do jumento É apologia ao jumento Vamos de Luiz Gonzaga É Luiz Gonzaga E o jumento é nosso irmão É, o jumento é nosso irmão Deixa eu ver como é que começa Eu vou ver aí Aqui a fronta é ele Viu galera Ele tá tímido Tá tímido Tá tímido Feito lá das câmeras É, na primeira vez Na telinha aí Vai ser mais de 11 mil pessoas Visualizando esse vídeo aí Vai ficar conhecido O planeta é ele Viu Galera É, é o motorista Tá no night Só desculpando aí os erros Que aqui ao vivo O homem me pegou de surpresa Não é nada Vamos fazer o que Nós deve correr da viagem Quem sabe Nós desenrola melhor Só o todes, só o ouro Falou gente Um abraço pra vocês aí Se entendeu, compreendeu Mala assombrada é nóis Tudo em bom caralhinha Esse é o cara É nóis Tudo em bom Tchau